Música Uh, dance a mente sobe, a mente é esforça Dance, 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 diferente Dance, 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 diferente A mente é esforça, acorde, a mente é esforça Dance, a mente é esforça Tá louca, agora liberada fita, fita aí a bola Tá louca, agora liberada fita, fita aí a bola Tá louca, agora liberada fita, fita aí a bola Tá louca, agora liberada fita, fita aí a bola Tá louca, agora liberada fita, fita aí a bola Tá louca, agora liberada fita, fita aí a bola